Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu quero fazer um vídeo para você, para você que não consegue instalar aplicativos, programas, etc, jogos e tudo mais, porque o Windows Defender não deixa. Às vezes você tenta instalar algum programa aí e tenta instalar lá e pronto, o Windows Defender detectou uma atividade suspeita e não deixa lá você instalar de forma alguma. Você vai lá e clica lá no Windows Defender, clica em desativar, tenta de novo e não tem jeito. Ele mesmo se identifica e exclui o teu programa, a instalação dele e não deixa ele de forma alguma instalar. Estou fazendo esse vídeo exclusivamente porque teve um programinha que eu coloquei no vídeo anterior de como você instalar uma licença do Windows 10 gratuitamente, para você conseguir fazer a instalação dessa licença gratuita para o Windows 10, para você ter ali o serial dele. E muitas pessoas aí tentaram instalar e o Windows não está deixando, o Windows Defender não deixa instalar. Ele detecta, diz que tem um vírus, mas não tem vírus, porque jamais iria colocar um vírus ali no programa para baixar. Então, pensei exatamente em fazer esse vídeo para mostrar como se faz para desativar, desligar o Windows Defender bem certo, corretamente, para você fazer o passo a passo certinho naquele vídeo. Depois no card aqui em cima, eu vou estar deixando também como se faz. Se você quiser, é claro, ter uma licença gratuita do Windows 10, você também pode estar utilizando ela, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Muito bem, então pessoal, aqui no computador já, vamos lá explicar para você bem certo como desativar aqui o Windows Defender. Então, você vai vir aqui, na janelinha aqui, configurações, depois de configurações, vai vir aqui em atualizações e segurança. Depois vai ter aqui o Windows Update, Windows Defender. Você vai clicar em Windows Defender. E aqui é que tá, pessoal, não adianta só desativar aqui, ó, essa primeira opção. Ou, voltando aqui, vamos ver. É, tá certo. Só desativando essa primeira opção aqui, não adianta, pessoal. Você tem que desativar essa primeira opção. Eu não vou desativar para mim, porque não precisa, tá? Eu vou estar explicando aqui como você faz. Eu também posso fazer, não tem problema. Vamos lá. Desativa essa primeira, essa segunda também, tá? Melhor, é mais rápido. Ele já vai te dando as mensagens aqui ao lado que tá desativado, mas não adianta, tem que desativar todas, tá? Então, desativa essa segunda também. Olha aqui, já vai dando a mensagem. E desativa o envio de exemplo também. Parece não ser importante, mas tem que desativar também, tá? Então, assim, desativou esses três aqui, você pode fechar. Fechou aqui. Que o teu Windows Defender, o teu computador, no caso, já está sem proteção. Então, se você tem certeza, pessoal, na verdade é assim, se você tem certeza que o programa que você vai instalar não tem vírus, então você pode baixar e pode instalar agora corretamente, bem tranquilo ele, tá? Então, pessoal, beleza. Então, o videozinho bem curto. Hoje, eu queria só mostrar para você aqui como você desativa esse Windows Defender. Porque, assim, você vai precisar, então, no dia a dia, instalar alguns programas. Quando você se identificar, então, com esse problema aí, que o Windows Defender não está excluindo o programa e não está deixando você instalar, vem aqui, corre, vai assistir o videozinho do Osmar aqui, que o Osmar vai te ajudar aí, e mostrando para você como desativar o Windows Defender. E daí você vai conseguir instalar ele e vai conseguir utilizar o seu programa sem problema. Beleza? Espero, então, ter até ajudado. Se você gostou, deixa seu like. E se inscreva no meu canal para sempre acompanhar as novidades e vídeos novos que eu posto. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.